Teve uma mini polêmica nesse Major, onde um dos players da Navi, o Bit, decidiu criar essa assinatura dele aí e ele enviou para a Valve, para os designers da Valve, aprovarem. Porém, é bem perceptível aqui que o B da assinatura parece muito que tem ali um cifrão. E por esse motivo, a Valve decidiu negar a aplicação aí dessa assinatura, porque realmente o B estava muito parecido com o B do Bitcoin, esse símbolo aí do Bitcoin. O que seria considerado pela Valve uma propaganda ao Bitcoin. Então, essa logo aí teve que ser realmente cancelada e o Bit teve que trocar o B da assinatura dele para poder ser aceita aí no CSGO.